Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Roto. Estamos fazendo uma rota aqui na BR424 no sentido Garunil-Espernambuco. Rodovia que ao longo das margens da rodovia a gente podemos avistar bastante aqueles moinhos, sabe? Os moinhos cataventos. Estão implantando aqui para gerar energia eólica. Olha aí, dá para vocês mesmos observarem. Ao longo da BR temos uma visão desses moinhos aí, bastante moinhos. BR424, estado de Pernambuco, beleza? Pertencente a Pernambuco. Como vocês estão vendo aí, as margens da BR bastante moinhos cataventos aí, né? que fazem com... que vai gerar as energias eólicas, né? No caso seria a energia do vento. Aí é o tamanho dos meninos. Eu fico imaginando como é que eles fazem a limpeza desses cataventos aí, ó. Eu fico sabendo que eles fazem a limpeza. Eles desligam ele, né? Aí ele sobe lá em cima e faz a limpeza para tirar a poeira. Está vendo lá? Está toda cheia de poeira. Porque fica aquela poeira por causa da acumulação de ventos que eles ficam catando. Aí lixo de poeira. Essa poeira pode também queimar a parte de um parede. Fico sabendo que a manutenção que eles fazem, desligam eles e limpam todos eles. Mas essas hélices deles se limpam, né? Caso eles não limpassem eu acho que eles quebrariam. Na verdade queimariam, né? Lava bem tempo. Atenção trecho em obras. A questão do trabalho aqui na pesca. BR424. Um salve para todos vocês aí que curtem uma viagem, que gostam de viajar. Um abraço para todos os canais também, né? O pessoal aí que tem canais no YouTube de viagem, de passeio. Através desses canais aí que muita gente fica conhecendo várias regiões do Brasil, várias estradas. E eu estou no embalo, meu canal está pequeno ainda, mas está crescendo. A gente está crescendo, com a ajuda de vocês, né? Se Deus quiser, vamos crescer mais e mais. Estou indo aqui em sentido Garunhões, Fernambuco, galera. Aqui, no caso, a paisagem beirando a estrada, muito verde. Está legal porque está muito bom, está muito gostoso. Ali para trás eu passei em sentido Pernambuco e Paraíba. É diferenciado. Lá é um pouco uma mata seca, né? Semiálido aqui, não. Aqui é mais tropical. Estamos chegando também na divisa do estado de Alagoas. Como podemos ver a BR também, ela está numa condição boa de rodar. Tchau, tchau, tchau.